CONTIGO ESTÁ O DEUS DA TUA SALVAÇÃO Os tempos na terra são de aflições, dores, provas e muitas tentações. Contudo, para quem tem Deus no coração, nunca faltará o amor e a divina consolação. As profecias por Cristo anunciadas estão se cumprindo rapidamente, por isso, deixemos as coisas passadas e de cabeça erguida sigamos em frente. Esperançosos, busquemos um futuro de glórias, empunhando sempre a espada da fé, sabendo que por ela teremos vitórias e na senda divinal permaneceremos de pé. Ó meu amigo, se és um verdadeiro cristão, prepara já o teu coração, sabendo que teus olhos dificuldades contemplarão. Todavia, não te esqueças, contigo marcha o Deus da tua salvação. Amém... Amém... Amém. Amém.